Peças de reposição de motocicletas vão ter agora o selo do Inmetro. A regulamentação busca a qualidade do produto e a segurança do usuário. A certificação do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, será obrigatória para quatro peças de motocicletas. O escapamento, responsável por abafar os suídos do motor e evitar a emissão direta de gases, e o kit formado pela coroa, a corrente e o pinhão, que é responsável pela ligação entre a caixa de câmbio e a parte traseira. As peças são justamente os itens que mais precisam de manutenção nas oficinas. A ideia é proteger o consumidor de peças de má qualidade, que podem provocar desde pequenos prejuízos econômicos até graves acidentes. Quem não cumprir a legislação está sujeito a penalidades como advertência, interdição e apreensão de mercadorias e multas que variam de 100 a 1 milhão e meio de reais. Para os fornecedores e importadores, o prazo de adequação vai até setembro de 2015. Para o comércio, o prazo vai até março de 2017. A certificação é exatamente você garantir a qualidade daquilo que você está montando. Pouco importa qual é a peça no intuito de manter o funcionamento devido da tua máquina.